Música 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 Amém. 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 A Lugia Lê a conversa Com o a해 Passa assim Obrigado A Lugia Obrigado Osoir read O Lugia O Lugia Aleluia! 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 Tade! Tade, como é isso? Que cance vou chanter? Aleluia! 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 Men que les pude vai tomber? Aleluia! 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 Vê a sa fine que a les só Offer a névoi. Aleluia! 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 Aleluia ig anda. Aleluia! Aleluia! A se сделать. Aleluia! Aberluia! Un das mesmo. Améluia! Un das mesmo, mais eu sou lhe rei. Meu Deus, a mim, meu Senhor, eu quero dizer-vos. Eu sou meu Senhor, meu Senhor, eu vou dizer-vos. Des barulhos des carros de sauvages. Eu sou meu sarri. o o o o o o Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 Boa. Segueira um dia, família. Segueira. Bem-vinda a você feito de criador. Menaneveje aqui. A meu casamento perguntou. Vamos, vamos, pensam. Menaneje conjuntos! Vamos, e o entanto? Amém! Jesus está amando isso... Espere-se.. Vamos novamente. Pois é. Pois é. O que a ikutas? O que a ikutas? O que a ikutas? Porque, o que eu tenho? Eu vou te dizer que atumos e eu soubrando ao veux. É. É. Nós nos lembranças? Agora você podehhh falar? De nada, não me esqueça, Eu estou falando muito bem. Obrigado. fazer isso você pessoal em nome o que eu não tenho eu não tenho, eu não tenho sempre eu não tenho, eu não tenho mais eu não tenho mais O que é Jesus? O que é Jesus? Vocês não entendem que elas falam que elas estão se alcançarem. Então vamos para ele Jesus. Vocês são muito bem-vias? Os são de uma religião? Os são protestantes? Os são desse religioso, como eles estão realmente reais. Nós temos tanto para descobrir como o pessoal, assim que eles têm também. Eu morro francamente, para dizer que é Jesus está dentro da casa. Est-ce que a gente é uma jovem? Amém. Uma jovem. Mas meus senhores, meus senhores que vão te ensinar, eu tenho uma jovem de música, eu tenho um melhor concurso. Mesmo se ela, tem um campeão que ela é sozinha. Mesmo se ela, tem um campeão que ela é comuera. Aleluia. Amém. Est-ce que a gente finita para se abrir? É um campeão que você vai ter? É um campeão que você vai ter. A gente Street, é um campeão que você vai ter. Temos um campeão que eles, tem um campeão que você vai ter, mas... Eu disse que esse que nesse país vai ter Jesus. E quem, quem, vai, 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 vai. Dê um campeão. amen o temos treinado o chão aqui tem vem quem está a państwa ouvel a mesmaoteca tem somos de tão gordura seja direto meja o Pérez o cara não levou este é o treinado eu quero pedir eu estou 탄pado abenvo vai biblical e confessar os Wu президinos me disseram acó attributes ao menos sufrirmos연x iOS ữ do bueno não é Porque se você vier, se você ver, você vai ver o que você vai ver o que você vai ver. Mas não há mais, está-se que você vai ver o terceiro dia? Não há mais, nós vamos falar de que nós conseguimos persistir com essa coisa mais especial. Você vai ver o que você vai ver. Nós vamos ver o que eles estão. Vamos ver o que eles estão a. Mas já tudo o que nós nos fazemos. Revejou-me! Amém. ist ó a Além da minha vida nós. Então, ele é melhor pelo do nosso governo. Pelo menos, não é agora? Então,, vamos fazer trabalho com você. Porque nos pessoas, pessoalmente, estão fazendo trabalho com o pessoal. Vamos lá. E aqui nós vamos, vamos nós. Todos os resultados que estão a te ensinarem? . Cada pessoa que está a te ensinada. Todos os resultados que está a te ensinarem você! Então, pessoal. Todos os resultados que estão a te ensinarem. Todos nós temos que seriores dentro da vida. o mundo é um 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 o o o o o o o Amém. 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 Se tamedi O que está acontecendo aqui? Não, particularmente. Mais é isso, senhor monsieur. anotação na guerra! Con güzelce eациagem no Brasil... Quem está acontecendo aqui? Que vota por aqui no Brasil? P注ργáismus dele, a força pode estar aqui, mas ele poderia ser assim... Antes de mais sujeito... Mais uma sujeito... Contra totalmente... Não pode ser assidado de nós! Amém. Quase breaths, do lado da stares da Copa da Avenida! reactors... Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos! Vamos lá! cops! Dém Dylan Hisra. Vamos lá! Ma easy vocês acess schon! Vamos lá! conversar aqui famíliaיחis Não, eu quero dizer isso ao menos galera aqui A certinho do que eu casohus, Make-se a senão a uma crise Entãoke as pessoas no iblanda Amém. 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 Though they said I'm sure they help them. As they believe that these people understood. Amém. No matter who asks you to address them. From Andep from, the beginning has talked about her And she has think that Deus te abençoe. Todo mundo quer dizer Amen. A todo mundo quer dizer a minha parte anterior. Mantenha tenho uma atrizção. Camos de vocês que estamos vendo. Famos juntos. Agora vamos para agora. Demos que assim é antes que Deus nos ensinóiamos. Pudem, te abençoe. Pudem, te abençoe. Bom dia, Deus te abençoe. Cuid습니다 de Deus, Deus te abençoe. Dizemos de Deus, pôde-se agora! Boa. Estou emeleça a qualquer coisa que você quer dizer? Agora, escolhe a você. E você quer dizer? Não sei. Segue a Deus? Devemos dar uma coisa a partir. Quer dizer que você quer dizer? Cri que é. Veja. Vou deixar você. Vamos. Vamos. Amém. 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 É bem-vém, humado e Que mudou de fiel em mãos A seu lugar O tujúca é corrigirá A queimado em pótamo A queimado em pótamo A seu lugar O meu de queim tudo a Eu vou adorá-los assim como eu vou fazer. Aqui tem um monte de versos. Eu vou adorá-los. É um jolizê, não, o meu é que tudo a abertura Funda-cena O FIDEM, O FIDEM, O FIDEM SEMI Se tu me casas do que é, já te só fizer o fizer, o fizer, o fizer, o fizer, se quiser. Se tu me casas do que é, já te só fizer o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. É isso aí, Amém. Amém 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 Amém